A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A décima nona campanha nacional de vacinação contra a gripe começa dia 10 de abril e se encerra em 26 de maio. Profissionais da área da saúde serão os primeiros, por serem transmissores potenciais do vírus. Depois, idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, indígenas e a novidade, professores das redes pública e privada de ensino. Eu queria pedir que as pessoas não corressem todas ao mesmo tempo para as unidades de saúde. A gente vai receber 25% das doses agora, então nós temos que fazer isso gradativamente. Vai ter vacina para todos. Todas as pessoas que estão nos grupos de risco, nos grupos de maior vulnerabilidade, elas receberão a vacina num cronograma que vai em torno de 8 semanas. Pessoas do grupo de risco como diabéticos, transplantados, portadores de doenças renais, respiratórias e cardíacas, serão também priorizados. A vacina é gratuita e contra 3 tipos de vírus, entre os quais o letal H1N1, mas só vale se for do ano de 2017. Houve uma alteração na composição da vacina e essa nova composição só vai estar presente nas vacinas que foram fabricadas para 2017. Então, a recomendação é que, ao tomar a vacina na rede privada, se observe a caixa da vacina para ver se ela é 2016 ou 2017. E se for a 2016, ela não vai dar a imunidade necessária para as pessoas. O dia D de mobilização nacional de vacinação contra a gripe é 6 de maio.